Queremos começar o programa Impacto com uma reportagem da Festa dos Jovens que aconteceu na Congregação Renovo, que traz como a temática Volte a Sonhar. A Congregação Renovo faz parte da supervisão do Pastor José Maria e nós queremos mandar um grande abraço ao Pastor José Maria e toda essa juventude valorosa que trouxe um tema muito especial que volte a sonhar e você vai acompanhar agora como tudo aconteceu. Acompanhe! Música O evento foi realizado pelo Ministério de Jovens da Congregação Renovo que também é composto por adolescentes, tendo a quantidade total de 40 integrantes e o tema escolhido para essa grande festa é baseado na passagem bíblica de Gênesis capítulo 42 e versículo 9 que conta a história de José. A equipe do programa Impacto acompanhou a programação do evento no dia 24, no sábado que contou com a participação do Coral do Ministério de Jovens, do cantor Erildo Martins de Santana, das cantoras Glória e Vitória Silvestre de Mazagão e da pregação da Palavra de Deus feita pelo missionário Jacó Silva de Santana. O obreiro auxiliar Francisco dos Santos é o líder do Ministério de Jovens da Congregação Renovo e ele nos fala mais sobre esse evento. O nosso projeto acontece de três em três meses. Esse é o nosso quarto evento já. O primeiro foi Onde Estão os Adoradores, o segundo Onde Abundou o Pecado, Superabundou a Graça, o terceiro foi Me Enche, agora o quarto com Volte a Sonhar. É para despertar essa juventude, mostrar que dentro da igreja também é a festa. Não é como o povo pensa, ah, o crente não é feliz, nós somos felizes. Não precisamos ir para uma festa mundana para estar pulando, precisamos simplesmente da presença de Deus na nossa vida para ser feliz. Ele nos conta por que escolheu o tema Volte a Sonhar. Porque nós estamos vivendo um tempo que a juventude não tem mais sonhos. Onde o vício da bebida, da droga, estão roubando a nossa juventude, os sonhos da nossa juventude, que é cursar uma faculdade, ter uma prosperidade, uma família, construir um lar. Então nós lancemos esse desafio para os jovens, Volte a Sonhar. Porque todos os jovens têm os seus sonhos. A mãe e o pai projetam os sonhos dos jovens, mas os jovens concluem os seus próprios sonhos quando crescem. O pai sonha o filho ser advogado, policial, professor. Mas o jovem sonha muito mais além, alcançar novos horizontes. Sonha além do que o pai sonha. Então lancei o desafio para essa juventude, Volte a Sonhar. Porque a nossa juventude não sonha mais. Eu queria mostrar para a juventude de hoje que Deus ainda realiza sonhos. Reconstitui aquilo que foi roubado, que o inimigo tentou tirar. Mas quando nós entregamos os nossos sonhos, os nossos projetos na mão de Deus, eles acontecem. O Francisco dos Santos já deu uma entrevista ao programa Impacto em um encontrão da UMADSAM, falando exatamente do trabalho que ele desenvolve no Ministério de Jovens da Probelegação Renovo. Vamos relembrar o que ele nos falou. Lá no Lisboa nós temos um trabalho de buscar, né? Que é um povo carente, tem uma juventude abençoada lá. Tem uns jovens meio desgarrados. A gente tenta resgatar eles para dentro da igreja. A gente tenta ajudar, levar palavras. Tem um jovem que nós lutamos por ele lá, o Fernando. Tem o Rafael também, que é um jovem abençoado. Sempre ele pede o Salmo 91 para nós lermos no culto para ele, quando ele está no culto. Lê o Salmo 91, irmão. É assim que eu tenho uma oportunidade, ou um jovem, um dia ele chegou e disse, irmão, lê o Salmo 91 para mim. O jovem foi e leu para ele. É sinal que eles têm sede de palavras. O nosso bairro é um bairro muito bom de jovens, mas é uma carência muito grande. Devemos andar juntos, evangelizar. Tem almas ali que precisam de palavras. E sem contar que nós temos um dirigente parceiro, o irmão Raimundo Sampaio, que ajuda a gente nisso. Ele visita, ele vai, dá palavras. Nós precisamos de pessoas ali que sejam parceiros com nós. São oito anos trabalhando com juventudes. E eu tenho uma alegria muito imensa de trabalhar. Eu tenho prazer em trabalhar com jovens. Eu gosto, eu amo de coração. A minha esposa às vezes diz que eu paro, eles são mais filhos meus do que os meus dentro de casa. Porque eu lido, eu busco, eu visito. Se precisar de ajuda, eu ajudo. Se eu preciso chorar junto, eu vou chorar junto. Se for para ser rico, vão morrer. Nós somos uma família ali. Quando um jovem necessita, a gente se reúne e vai ajudar o jovem. Eu agradeço ao Maldiçã, que o ano passado já ajudaram muito a gente. Tinha uma jovem carente, liguei para a irmã Joane, a irmã Joane me ajudou, doando cestas básicas. E eu louvo a Deus por isso, porque o Maldiçã é parceira com a gente ali. Toda vez que eu ligo, as lideranças estão prontas para nos ajudar. Então é um bairro que o Maldiçã tem olhado muito. Como o irmão vinha falando, o ministro de setor, disse que nós vamos precisar de dois ônibus esse ano, porque nós vamos resgatar esse jovem. E eu creio que esse ano, quando tiver o próximo Tadeirão, vai ser dois ônibus para a região branca. De tantos jovens, nós vamos ganhar para Jesus naquele bairro, em nome de Jesus. A Vitória Silvestre, uma das cantoras convidadas para o evento, junto com sua irmã Glória Silvestre, compartilha sua história de vida conosco, que tem tudo a ver com o Voltar a Sonhar. Em 2016, eu me sentia super capaz. Comecei a planejar a minha vida, a carreira que eu ia seguir. Comecei a planejar estudar para o Enem, fazer cursinho. E aí, Deus tomou uma decisão por mim, que eu voltasse para o interior. Em 2016, eu morava em Santana. E aí, no ano de 2017, os meus pais decidiram voltar para o interior. E eu não entendia a decisão deles. Eu não entendia qual o propósito. Para mim, era um retrocesso. Foi aí que veio várias frustrações. Eu comecei a me sentir super incapaz. Toda prova que eu fazia, eu nunca conseguia passar. Nada do que eu planejei deu certo. E no ano de 2019, esse ano foi o ano da minha vitória, eu consegui entrar para a Universidade Federal. E não foi para os meus méritos. Isso que é o mais incrível. Foi porque Deus quis. Foi porque Ele colocou tudo e facilitou tudo na minha vida. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por isso. E não desista dos seus sonhos. Na verdade, não desista de sonhar os sonhos de Deus. Entenda que os projetos dEle, Ele vai fazer na sua vida. Em algum momento você pensou que os sonhos que você tinha não iriam se realizar? Em todos os momentos. Depois que não deu certo aquilo que eu planejei, com a frustração de não passar, de ver só meus amigos passando, eu me achei a pessoa mais burra da face da terra. O que fez você acreditar que esses sonhos são possíveis? Descansar em Deus. Deus, Ele começou a falar diretamente comigo e me fez entender que eu tinha que descansar. Descansar, simplesmente, que eu tinha que esperar e confiar na decisão dEle para a minha vida. Que Ele estava direcionando a minha vida. Eu descansei completamente, que um dia eu cheguei em casa e falei Mãe, se não der certo na faculdade, passa fome que eu não vou. E aí, quatro meses depois disso que eu falei, eu passei e, como eu falei, foi Deus, não fui eu. E a Glória Silvestre também deixa uma mensagem aos jovens. Os sonhos de Deus para a vida dos jovens são muito grandes. Porque, hoje em dia, a gente vê muitos jovens com sonhos para os estádios. Porque, assim como a Vitória teve muita dificuldade de conquistar os seus sonhos, mas ela não se abateu tanto. Ela continuou persistindo, persistindo e com força. Eu sempre vi a minha irmã orando, pedindo muito para Deus ajudar ela a passar. E eu penso assim, que Deus sempre, antes de você nascer, Ele já traça um plano para você. Então, Deus já tem traçado um plano para cada jovem. E se cada jovem orasse, persistisse, acreditasse, tivesse fé e tenha fé no que Deus pode fazer nas suas vidas, os seus sonhos vão se realizar de formas incríveis. Porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer na vida de cada um. E Ele vai realizar os sonhos. Voltem a sonhar, porque Deus realiza sonhos. Como já mencionado, o Ministério de Jovens, liderado pelo Francisco dos Santos, possui 40 integrantes entre jovens e adolescentes. E, como podemos ver, o trabalho de um líder como ele faz toda a diferença. Música Música